Mostra pra vocês, que eu comprei, ó, um menino, vou colocar na minha casa, pá, são duas, ó, duas rodas, olha só, que linda, olha só, que cuticuca, cuticuca, linda, ó, que bonitinha, eu vou arrumar um lugarzinho pra colocar ela, no próximo vídeo que eu gravar, vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar, ó, que linda, ó, Aqui tá uma, essa é rosinha, vermelhinha, ó, Olha aqui, ela mede, mede o que? Acho que é dois metros, ó, Que lindinha, ó, E aonde eu vou colocar, se eu vou colocar ali em cima, se eu vou colocar na cozinha, e no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Só um menino que eu comprei mesmo, que chegou hoje, comprei na Shopee, recomendo, melhor site de compra, Eu compro muito nesse site da Shopee, um site confiável, eu tenho mais de 200 compras lá, eu amo comprar na Shopee, E recomendo a vocês também comprar, bom, pessoal? Gostaram das florzinhas? Lindas? Maravilhoso! Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Lindas, ó, flor de plástico, né? Sintética, ó, linda, maravilhosa. Então, é isso aí, um beijo, ó. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Gente, hoje a receitinha de hoje vai ser uma salada de repolho, cremoso, muito gostoso, pra você fazer hoje na casa de vocês. Pode fazer qualquer dia da semana, que é super top, super gostoso e super rápido e facinho de fazer. Então, desde já, peço a todos vocês que estiverem vendo meu vídeo agora, se inscrevam no canal, deixa seu joinha aí, pra dar aquela forcinha aí pra mim, pra eu continuar gravando o vídeo pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá agora, sem mais delongas, vamos lá pra mostrar pra vocês os ingredientes. Gente, é super rápido, vocês vão ver. Marrar o cabelo. Agora sim. Vamos lá. Tem o repolho já picado aqui. Aqui eu tenho uma cenoura inteira, média, azeitona, três colheres de maionese, o creme de leite e a gente vai usar também o sal, um pouquinho de páprica, orégano e esse temperinho aqui. Mas esse aqui, esses temperinho aqui, gente, é tudo a gosto. Então, vamos lá então. E vou usar também o azeite. Agora a gente vai só misturar isso aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Cenoura. Vou colocar aqui a cenourinha. Agora eu vou misturar. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal. Não vou colocar muito porque a maionese já tem sal, né? Se faltar, eu coloco mais. Vou colocar um pouquinho desse tempero aqui também. Orégano. Um pouquinho da páprica. Agora eu vou colocar a maionese. Quem quiser colocar presunto também fica uma delícia. Porém, tem que ser consumido no mesmo dia. Tá bom, pessoal? Vou colocar o creme de leite. Creme de leite. E vou colocar o azeite também. Um fio de azeite. E agora, então, é só a gente misturar. Olha aqui, gente. Agora eu vou passar isso aqui pra um pratinho. Vou montar aqui. Vou montar aqui bonitinho pra vocês verem o resultado final. Vou provar o sal. Hum, muito bom, gente. Tadinho essa salada, viu? Hum. Que delícia, de verdade. Até quem não gosta de repouro, vai comer tudo. A azeitona, pessoal, eu vou usar agora no final. Que eu vou montar aqui bonitinho pra vocês verem o resultado. Já volto. Ó. Ó Yeah. Ó T 하기. Coloquei aqui um pouquinho de cheiro verde. Quem quiser colocar na salada também pode, na hora de preparar. Esse é o resultado final. Olha pra vocês verem que lindeza. Olha só. Muito simples. Uma receita barata. Não é muito caro. Super saudável pra vocês fazerem hoje mesmo, pra família de vocês. Para os amigos, só isso aqui, não precisa nem de carne pra acompanhar. Simplesmente uma salada dessa com arrozinho, não precisa mais nada. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.